Música Fala ai meus focos nofuzinhas, aqui quem ta falando é o Inê E sejam bem vindos a mais um vídeo daquela nossa nova série Escadão Pra quem não ta ligado como essa série funciona É uma série que a gente tem várias escadas enormes A gente tem que subir elas até o final Primeiro que nossos dois inimigos E o primeiro que chegar lá no final Pode pegar um item, ele pode pegar game mod E ficar infernizando a vida dos outros dois E nessa série aqui A gente descobre vários podres da pessoa Tipo, é, várias coisas ruins Sabe, então a gente descobre nessa série aqui Várias coisas ruins das pessoas e antes que comentem alguma coisa Por favor, leia a descrição Demorou? E também veja o primeiro vídeo de escadão Onde eu explico tudo o que você precisa saber Antes que comentem que eu to copiando alguém E vamos lá Hoje eu to aqui com o Arthur, né E a... Opa! E a namorada dele E a Sata, tudo bom? Oi! E ai? Ela até já atende, mano Como assim? Ó, o que que eu perdi aqui, véi? Porque o Arthur, eu não sei se vocês sabem Mas no último vídeo A Sata vem falando que você é a namorada dele Você quer dizer... Eu não, eu não É, não, eu não sei E ai? Não, ela... Ai, que isso, mano? A Sata tá muito atirada, vai No 3 começa Não, vamos começar primeiro isso aqui Senão a gente vai ficar aqui no spawn pra sempre Vai 1, 2, 3 e valendo Eu sabia que o Arthur ia tentar fazer isso, mano Tirar da mãe Sabia que ele ia tentar fazer isso Por isso eu já pensei primeiro que ele Caramba, é muito difícil Eu sou muito da hora Eu sou muito bom no parkour, né? Pode falar, né, mano? Ei, que louco Pô, que da hora Tem um alien do Ben 10 aqui, mano Deixa eu derrubar ele Pronto Vocês já estão passando, já É, porque eu já esqueci de falar pra vocês O tema das Lucky Block de hoje É o... É Lucky Block de... De cartoon, entendeu? Então é tudo de desenho Tudo que você for ver aqui Vai ter um monte de coisa de desenho, mano Vai ter desenho do Ben 10 Do Naruto Do Gumball Tem um monte de desenho E aí, eu já caí duas vezes Ajuda, pode É, porque você é... Ô, ô, calma aí Ô, alguém além de mim aqui Pelo amor de Deus Alguém que tá assistindo esse vídeo além de mim Percebeu que a voz do Arthur engrossou Porque ele tá com uma menina na cal? Ou eu tô meio bobo? Você percebeu isso? Não, não, não Pera, não, pera Não, não, pera Sá, sincera Não engrossou? É, é, é engrossou Eu tô gripado Eu tô gripado, eu tô gripado Aham, sei Eu acho que eu tô gripado Caraca, a Sá já tá ful... Mano, a Sá já tá fulgima já, mano É isso? Ah, uma dúvida Você já colocou o Game Roller aqui? E nem me ajuda Aqui Eu tenho Enderpy, eu posso usar? Pode, o Enderpy é sua Você pegou? Beleza Ai, não, não, não Meu Deus do céu Meu Jesus Cristo Ai, me salvo, morri Nossa, o Arthur é a pior pessoa do mundo, mano Ó, Arthur, por que você negou aquele negócio? Olha lá, que isso? Vai, vai, vai Nossa, eu tô adorando isso Vai, negou o quê? A relação amorosa de vocês dois? É porque eu não sei o que é Não, afinal, pera aí, Arthur Você e a Sá, namora ou namora, mano? Porque isso aí todo mundo quer saber agora Porque no último vídeo que eu gravei de escadão aqui Um monte de pessoa tá chamando você pra participar por causa disso Porque a Sá falou no último vídeo que namorava com você Eu não sei O que é isso aqui? Sei nada, velho Jesus! Jesus Cristo! Ignora, vai, vamos lá A gente não revela, mas também não mente, velho E aí, vocês namoram ou não, mano? Vocês não vão falar, não? Não, ninguém sabe Não, não vai falar, não Não, ninguém sabe Não, pelo... Mano, pelo que eu tô vendo aqui Parece que namora, hein Ai Parece que vocês são namoradinhos, hein Olha lá Agora que eu percebi, né A Sá até agora não atacou o Arthur A primeira pessoa que o Arthur atacou fui eu É, né? Ela tá longe, ela tá longe É, aham Sei É, tô ligado Vocês... É o primeiro escadão que eu gravo Que ninguém xingou Ninguém zoa ninguém Que tipo, vocês dois estão mega tranquilos O Arthur também tá na dele A Sá tá na dela Olha lá A Sá tá meio Não tem porquê de ficar se xingando, né Não é xingar, né É que igual Igual Se coloca o Top e o Dray na mesa no escadão O que que dá? Os dois vai aqui na frente Não dá certo Então Dá confusão, não dá Agora colocou você e o Arthur Vocês estão muito de boa É, né, gente É que eu sou a pessoa da paz, velho Não, você não é da paz, não Por quê? Ah, não veio com essa comigo, não Você não é da paz, não Não, não é Você não é da paz, não Não é, não Tá vendo? A sua namorada sabe disso Você não é da paz, não Ele é grosso, né Meu Deus Olha lá, tá vendo? Discussão de casal aqui Por que ele é grosso? Ele é essa As pessoas muito mal chamam Ele que tá gravado e não me responde É aquilo grato pra canal, velho É mentira Que isso, mano Nossa No meio, assim, velho Caramba, foi muito no meio Que ele deu Nossa, você nem vai Nem vai falar nada pra ele A loucura é grosso O cara fala que seu canal é ruim É o fim, galera É o fim O cara fala que seu canal é ruim É o fim de quê? É o fim, olha lá O cara fala que seu canal é ruim Você tem noção que seus inscritos estão tudo ouvindo Estão tudo ouvindo que esse cara falou que seu canal é ruim? Você deixa ele falar assim do seu canal Eu sei que ele é seu namorado e tal, mas... Né? Entendeu? Eu sei que ele é seu namorado Legal, você tem um namorado Arranjar... Peraí, como vocês namoram, afinal? Vocês namoram pelo USB do computador? Como é que é? Pelo USB Ah, vocês são namorados? Como que vocês namoram pela internet? É pelo USB do computador? O que que tem de vocês? Oi, Ney, Ney, Ney Tô desde uma casa, me ajuda Não, não, não corta assunto Eu perdi... Não, não, não corta assunto não Vai lá, fala aí Não, mas eu tô seis cada um Ué, eu já não sei se viram Eu tô, mano... Eu também tô seis cada um Beleza Se viram, mano Tô aqui no final Oi, não Tô aqui no final Não, como assim? O seu ainda tem mais Tem um monte de coisa Tem que quebrar todas as Luck Blocks Ah, como é que eu vou quebrar? Não sei É que nossos caras não sumiram É, eu sei Mas entrou um negócio em cima delas Não entrou? Vou explicar um negócio pra vocês Com a Luck Block Não, desapareceu Não, eu vi que aconteceu As suas continuam ali Só que tem uma... Tem uma casa enorme Porque eu tô vendo o mapa de vocês Só que quando spawna algum tipo de construção Qual a Luck Block Eu vou ensinar isso pra vocês As Luck Blocks some Então, resumão Vocês quebraram um monte de Luck Blocks Sem ter quebrado Então é isso Foi o que eu falei É, então Só que você não está no final, imbecil Praticamente Não está não, bu Falta mais... Uma escada Não, eu sei que falta Falta mais uma ou duas escadão Pra você quebrar, mano Uma dúvida Pode atacar o inimigo, tipo Mano, você pode fazer Usando o final dele Você pode fazer o que você quiser, mano Tem certeza? Tem, absoluta E se você vier atrás de mim Eu vou louco te matar Mas eu acho que eu tô moscando Acho que eu tô moscando pra você Eu tô vendo Eu tô vendo você daqui Vai, vai voar, vai Não pode acertar esse pau Vou atirar, né? Não, vai voar, vai Tchau Pronto Foi pro Void Beleza Eu acho que vai ser a coisa mais fácil Do mundo vai ser ganhar isso aqui de vocês Porque os dois estão distraídos Estão um pouco se lixando Um em matar outro Então, quer dizer Eu tô bem na frente de vocês De qualquer jeito Eu já tô chegando aí O que que é isso? Vocês ouviram isso aí? Uma voz? O que? Mano, o Dre apareceu No meio do meu vídeo, mano Uma voz de gordinho, mano No meio do meu vídeo Aparece um gordinho, velho Tem um problema Uma pergunta, mano Eu nunca falo isso pra eles, mano Mas, ó, galera Deixa eu explicar pra vocês A gente tem dois amigos O Top e o Dre Os dois são primos, né? Um vive chamando Um vive chamando Um vive chamando Outro de gordo Eu já vi a foto dos dois Eu já falei pra vocês isso aí, já? Eu também Mas eu também já vi a dos dois Você já viu a foto dos dois, já? Bom, quem vocês acham Que é mais gordo, mano? Top ou Dre? Eu acho o Top Dre, o Dre, o Dre Eu acho que é o Top Você acha que é o Top? Será que é o Top, mano? Sei lá Eles são primos Então eles são parecidos É, então Só que o Dre é maior que o Top Pensa só Tipo, ele é maior de altura É, aí tipo Dá uma É, aí tem mais gordura O que vocês acham? Mano, eu acho Eu acho que, tipo assim Eu acho que o Que o Que o Dre é mais gordo Que o Top, mano É, tipo Eu não vi foto recente Eu vi Eu vi, eu vi Você acha o que, Arthur? Fala aí Eu acho que o Dre é mais gordo Eu também acho que o Dre é mais gordo Que o Top, mano E eles vão o Top pra crama Vocês estão ligados, né? Ele fica chamando Top de gordo Um monte de coisa Fala Toma, coita Eu tô em um escadão Que eu não sei se é meu ou não Ah, e o problema é seu, né, mano? Não, beleza Eu vou ganhar Você vai ganhar pelo dos outros Sem quebrar as suas Nossa, mano Mano, eu comecei a ter Uma maré de azar Tão enorme Que nem eu tô acreditando Que eu tô com tantas áreas Assim na minha vida Meu Deus do céu Não, o meu problema Também é o mesmo que o de vocês O meu escadão sumiu E apareceu uma casa No lugar dele Não, o meu é que literalmente Eu tô sem escadão Porque explodiu o mapa Ah, o meu também explodiu Aí eu fui lá e fiz Olha lá Apareceu agora um bicho Que foi lá pro void Eu tô Meu Jesus Cristo, mano Apareceu um bicho Que tá me jogando do lado Pro outro agora Calma aí Calma Mano, apareceu Mano, apareceu um magma Enorme aqui Do tamanho do universo Eu tenho que correr dele Antes que ele me mate E ele tá pulando E ele tá pulando Mano, ele tá pulando No escadão da Sá ainda Ai, não Morreu? Morreu? Que vitória Caramba, a vitória de vocês É eu morrer, mano E se eu falar Que eu não vou morrer E aí, que vocês vão fazer Mas você morreu, né Aí, aí Aí É minha derrota Ah, tá Vocês, tipo O lado positivo de vocês É eu morrer Eu sou seu amigo, cara Pode ganhar É que assim, né Eu achei daqui do melhor É você, entendeu Então se você Não, não Eu deixo ele ganhar É um avanço Seu o quê? Sai do nosso caminho Meu Deus do céu Vocês são engraçados, mano Você morreu, né Morri Bem fim Ai, que cara Por que você não fala assim Com a sua namoradinha, hein É porque eu não vi ela morrendo Mano, eu esperava Que colocando vocês dois juntos Ia dar, tipo Sei lá Uma briga, alguma coisa Mas vocês estão muito de boa Até agora vocês estão muito tranquilos Vocês fizeram algum combinado Alguma coisa assim E até agora vocês não responderam Peraí, vocês namoram pela internet Como que vocês namoram? Não se interessa Ah Como que você dá um beijo no Arthur, por exemplo É pelo mouse É pelo teclado Por onde que é? Não, porque até onde eu sei, galera Até onde eu sei A Sá é do Paraná e o Arthur é de São Paulo Eu já morei no Paraná e em São Paulo Você é de Minas Gerais Você é de Minas... É mais longe ainda Você é de Minas Gerais? Não Como que você dá... Como que... Olha, ela nem sabe de onde que o namorado é Eu não vou assim, não Você é de onde? Ela é de Minas, senhor Ela é de Minas Eu sou da minha casa Tem que conhecer onde o namorado mora, né? Se não conhecer isso, está ali É vergonha, né? É que eu já fui pra lá, que... Não, você nunca foi, Sá Você tem... É mesmo, peraí Como que vocês parem de alguma coisa assim? Porque, ó A Sá tem o que? A Sá tem... Quanto ano você tem, Sá? 13? Não revelo meus... Ah, tem vídeo Eu sei que você é nova, Sá Não adianta fingir que você é velha, não Tenho 30 anos Não, você é nova Você não tem nem metade disso Você não tem nem metade disso, Sá Tem sim Ah, não tem não Olha lá, olha os dois Ela tem, ela tem Não tem Tenho certeza que a Sá não tem, mano Tenho certeza absoluta que a Sá não tem metade disso Eu tenho certeza que tem Não Não sabe a idade da própria namorada, mano Ela é minha amiga, viu? Ai Olha, que isso? O boião O boião aqui Não sabe a idade da própria namorada Ô, ele vai de igual Ô, não, não, calma Mas voltando Não, não, voltando Eu estou falando só de vocês, mano Voltando ao assunto Como que vocês namoram? Não te interessa Vocês não responderam até agora Como vocês namoram? Como vocês namoram? Se eu fosse vocês, eu falaria, hein? Porque se o bicho aqui ganhar, ele vai ficar enchendo o saco de vocês Vou ficar no livro Ah, tá Pode ficar se eu não liga É, gente, mas só que todo dia mesmo Ah, tá bom É, já, gente, saco, já Já, gente, saco Tá bom, vocês que diz Ô, uma coisa E a namorada do Top? Não sei, só sei Só que tem alguma coisa bem engraçada aqui acontecendo Tá morta Primeiro, o Top não tá participando Tá o quê, Sá? Nossa, Sá, você falou um negócio muito... Você viu o que ela falou? Nossa, você... Por quê? É melhor você falar que a namorada do Top não nasceu ainda, né? Ao invés de falar isso Pesado Ela falou, tá morta, mano A namorada do Top tá morta Como se... Você tá louca, Sá? Ele nem tem namorada Você vai matar a menina já antes dela nascer Nossa, que horror Tem... Tem o quê com o Top? O quê que acontece? Você tem algum complô com o Top? É, calma Tem algum... Tem algum... Tem o quê? Tem algum que usa o Top? É, eu achei que era do Drake Ah, tá Ó, peraí Se liga Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Primeiro Novamente, o novo grande vencedor Porque eu nunca perco E segundo, Sá? Volta pro início, tchau Opa, tá querendo passar Que isso? Ah, não, não, não Nossa, quase Nossa, ela é muito boa no parkour, mano Que mina lazarenta Olha isso Mano, ela é muito boa no parkour, velho Nossa senhora Ai, tinha uma daqui bloco lá pra trás ainda, Sá Você nem ganhou Ah Você não abriu o negócio aqui grandão Peraí Você transportou? É só ladrando, caramba Tá roubando, né? Tá roubando, menina Olha que lixona Tá roubando, mano E você, Arthur? Ó, então É o seguinte, ó Eu deixo Eu deixo um de vocês dois passarem Só que tem um porém Ó, eu dou a vitória praticamente pra um de vocês dois Só que tem Fala, fala, fala Só que tem um porém Vocês tem que fazer duas coisas Que duas coisas? A primeira É explicar como vocês namoram Se encontra Não, vocês nunca se encontraram Vai Sá, não pensa que eu não tô vendo que você tá andando, tá? Eu sou burro Tchau, volta pro volte Ah, para A primeira é explicar como vocês namoram Vai lá Arthur, que se vire Que vocês nunca se virem Vocês nunca se viram antes Como vocês namoram? A segunda é o negócio Sá, vem aqui Arthur, vem aqui também É o seguinte Boa Ele já chegou bem Já O cara não consegue parar de bater, né? É o seguinte, ó Sá, fica aqui nesse canto aqui, ó Como eu sou gay mode Eu paro de olhar tudo Fica aqui, para Sai de perto do Arthur Sai de perto dele Ó, é o seguinte Como vocês dois são namorados E tal Para de me atacar imbecils Não, eu vou te matar Como vocês dois são namorados Nossa Ô, mas eu não Olha, parece dois é, mano Como vocês dois são namorados E tal Mas é o seguinte Qual dos dois ganhar no PVP Eu considero o segundo vencedor daqui Ai, meu Deus E aí, estão preparados? 3, 2, 1, vai Não, não, não é assim, Arthur Eu tenho que contar, seu imbecil Não é PVP Vai, vai, vamos, vai Ó, no 3 Para, Sá Vem, volta Não vale flecha, não Vai pro seu canto, Sá Vale tudo, vai Vale tudo Ele tá usando o Luck Potion Então se eu fosse você usar Ó, pera aí Eu vou te ajudar Ih, nem vou porque eu não tenho Não, não, não vai não Ó, toma aqui, ó Eu vou te ajudar com uma coisa Pega isso aqui pra você Ataca nele Eu tenho Ataca outro, sei lá Vai no 3, ó Não vai Ah, quer dizer que você quer Trapassear com sua mina Vai no 3 Que namorado imbecil é esse, hein É quem matar ganha, né Ah, calma Fica quieto Cala a boca E não vai, ó Não vai, ó Melhor, pera aí Ó, calma aí Eu vou fazer um negócio legal Você tirou meus efeitos Vou pegar outro Não, não vai pegar não Vem cá Pronto Nossa, ele tirou meus efeitos Sim Vem cá, ó Fica parado aí Ó Arthur Tome essa espada aqui Esse peitoral Sá Tome essa espada aqui E esse peitoral Demorou? Obrigada, né Ó O PVP dos dois vai ser assim Aquele que matar o outro primeiro Ganha No 3 tá valendo 1, 2, 3 e vai Nossa, isso é muito bom, mano Ver os dois batalhando É tão bonitinho Olha lá Nossa Nossa, Arthur perdeu o passar Nossa, como que você perdeu o passar no PVP, mano É isso que eu chamo de conta Não, não, pera Agora eu quero ver Calma aí Vamos ver você Oxi Ela tá com poção Ela tá com poção Não tá, não Ela tá sem poção Tá, tá sim Ela tá sem poção Ela tá sem poção, Arthur Para de chorar Eu dei Eu dei Ela tá sem poção nenhuma, cara Não tá Arthur Vem cá, né Arthur Ela tá sem poção, cara Quem tá com poção sou eu Eu tinha morrido Mesmo assim, ó Vem cá Ah lá, ela não morre, ó Nossa, Arthur Você é muito ruim Nossa, Arthur Você é muito bom Vamos morrer você Vamos morrer você Vai, cola aqui Sai daqui, Arthur Não vem não Você perdeu Vai, sai daqui Você não merece Taca a gente, não Sai daqui Fica só olhando Vai, no 3, sabe Vai A minha poção É bem melhor que eu Deixa eu tirar minha poção aqui Pra o pessoal falar que é injusto Calma aí Vai, vamos lá 1 2 Nossa, vamos ver se o Arthur É ruim 3 E valendo Vai, vamos Então, tudo isso No, Arthur Ah, mano Ó, a Sarah não é ruim Eu pensei que ela era ruimzão no PVP Ela conseguiu até me atacar, mano Ela tá com poção Não tem como Você é melhor que ela Não, ela só com poção Não tá, ela não tá com poção não Tá sim Para de me bater, seu lazarente Sai daqui Vai, vai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai daqui Quem é melhor, quem é melhor Quem é melhor Batei Batei Eu vou ficando por aqui Porque os dois vão ficar lá em cima brigando Até o mundo acabar Eu vou ficando por aqui Eu venci o Dorfiel e a Sarah Porque o Arthur é uma porcaria Mano, mano Depois de cinco tentativas Mano, alguém por favor aí Comenta como o Arthur conseguiu perder e passar, mano Você tá treinando PVP, sabe, por acaso? Não Eu não é hacker Nossa, Arthur Você me decepciona, cara Tchau